Então, meninos, vamos falar aqui sobre o Mozart e o classicismo, essa é a primeira parte, tudo bem? Então, é bem introdutória mesmo. Gente, o Mozart é considerado o maior compositor do período clássico e há quem diga que ele é o maior compositor do período... Ou, perdão, e há quem diga que ele é o maior compositor da música ocidental. Por aquilo que pareça. Por aquilo que pareça. O To Close é tão bom desse jeito. A música sempre, gente, foi algo muito ligado à questão de gosto pessoal, obviamente. Mas já que nós estamos falando de música clássica, e a música clássica primarizia, a questão da técnica, então o Mozart foi bem além disso. Na verdade, nós podemos dizer que enquanto o maior compositor estava em um certo nível, ele estava bem acima desse nível. Bem acima dele. O nome completo do camarada é Wolfgang Amadeus von Mozart. O Mozart, como eu disse para vocês lá no nosso primeiro videozinho, ele começou muito, muito cedo mesmo. Muito cedo mesmo. Então, digamos, é aquele camarada que nasceu para aquilo e teve outras vantagens. Ele tinha o dom para aquilo, ele nasceu em um local onde as pessoas motivavam o dom dele, e também conheceu as pessoas certas. Então, é como se tudo indicasse que ele tinha que ser o grande compositor da época. O grande compositor da época. E o tal do Beethoven? Ele veio antes do Beethoven. Não antes, 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 antes. Os dois acabaram de se conhecer. Mas quando o Mozart tinha, por volta do seu lado, seus 26 anos, tipo assim, 26, alguma coisa assim, o Beethoven ainda deve ter na base dos 15, talvez. Sabe? Então, mas depois eu falo sobre o Beethoven. O Beethoven é considerado mais o período romântico da música, entre o final do classicismo e o começo do romantismo. E o Mozart não. Ele pegou o miolo. Ele nasceu no meio do classicismo mesmo. Então, ele pega para si todas as características. Gente, eu sou um grande fã do Mozart. Grande fã mesmo. Tenho aqui com CDs dele. Só que ele sempre encontra mais guardado. Eu escuto mais aqui no MP3, né? Então, mas ele fez muitas músicas, assim, benessississississississimas. Tá? Vamos lá, então. Olha só. Mozart foi reconhecido como um dos maiores gêneros da música ocidental. Compôs diversas composições instrumentais, mas sempre deixou escrita sua baixão pelas formas vocais. É, lê-se ópera. Tá? Então, ele gostava muito de colocar o canto na música dele. Muito, muito, muito mesmo. De colocar esse por quê? Engraçado, né? Porque quando a gente fala de música clássica, é muito comum o uso dos instrumentos. E os instrumentos, a forma melódica instrumental, ser principal, até mais do que a forma vocal, a cantada. O Mozart, não. Ele era muito apaixonado pelo canto. Ele era muito apaixonado pelos libretos, pela poesia literária. Sabe? Então, ele colocava muito disso, da narrativa humana mesmo, na música dele. Então, isso assim, ele meio que deixava evidente. Eu gosto disso, tá? Então, tanto que lá, depois, Beethoven, ele vai realmente levar muito a sério o que o Mozart desenvolveu na sua nona sinfonia. Ele tem aquela lá, né? Órgula à humanidade. Então, olha só. Começou a compor desde cedo. Aos cinco anos, gente, olha só. Aos cinco anos, já era competente no violino e no piano. Na adolescência, já era compositor da corte de Salzburgo. Então, tipo assim, olha o nível desse cara. Sabe? Cinco anos, piano e violino. E piano não é fácil, não. Todo mundo sabe. E na adolescência, já era compositor. Não é nem músico. Era compositor nessa corte de Salzburgo. E talvez tenha sido em Salzburgo, que ele começou a ter os primeiros problemas. Por quê, tio Clotes? Porque é o seguinte, o Mozart, gente, ele era muito impetuoso também. Sabe? Eu acho que as fontes que ele coloca, ele era um camado muito zombador. Era visto por muitas pessoas como infantil. Até mesmo na vida adulta, algumas pessoas consideram ele como infantil. E ele era extremamente boêmio. Extremamente boêmio. Tio Clotes que é esse, resumindo. Ele era muito cachaceiro. Ele adorava uma farra. Ele era o tipo de cara que saía na noitada e voltava na hora que o dia começou a amanhecer. Então, vocês imaginam aí esse tipo de personalidade numa corte da alta classe lá, austríaca, germana, que era irmã da época. Sabe? Então, devido a isso, ele vai ter muitos problemas. O bispo, o arcibispo, lá de Salzburgo, ele ficava assim, ó, com muita revolta com Mozart. E, às vezes, o moço é meio que pirraçal porque ele queria ser mandado embora. Lembra quando eu falei pra vocês que ele queria muito tentar a vida com um compositor autônomo? Sabe? Só que pra isso, ele tinha que ser mandado embora. Ele podia dizer, ah, vou embora, vou acelerar. Assim que a coisa funcionava, não. E o arcibispo lá, ele falava, não, camarada, você não vai embora, não. Você vai ficar aqui como um empregado da corte, vai se comportar como um empregado da corte, e vai saber que o seu lugar aqui, junto com os outros músicos, junto com os outros compositores. Então, tinha muito esse embate aí entre o príncipe lá, o arcibispo lá de Salzburgo, e o Mozart, sabe? E o pior de tudo, gente, a culpa é achada. É que o Mozart tinha um pai, que era o Leopoldo, o Mozart, que era muito dedicado ao filho, que é o Mozart. Era muito dedicado a ele, né? Então, ele fazia de tudo pelo Mozart. Talvez por isso que ele tenha esse caráter mimado que teve na vida adulta, né? E muitas vezes, o pai dele ia pedir perdão, tinha que ir perdão em público ao serviço lá de Salzburgo, em nome do filho. Assim, por causa das atitudes e do comportamento do filho. Então, era uma coisa muito chata, né? Ah, sua produção foi louvada por todos os cristos na sua época, embora muitos a considerassem excessivamente complexa e difícil. Isso é verdade, tá? Alguns relatos que nós temos da época, assim, o Mozart, o Mozart, gente, era o tipo de camarada que levava, assim, ó, os músicos, os instrumentistas, os cantores, ao extremo. Ele tinha muita complexidade na música dele. Apesar que tem músicas dele que são extremamente simples. E outras que são extremamente complexas. E por aí vai. Então, gente, hoje, Mozart é considerado pela crise de pesado como um dos maiores compositores do Ocidente. Conseguiu conquistar grande pestilho, mesmo entre os leigos, mesmo entre aquelas pessoas que não curtem muito música erudita. Isso, em mais, acabou se tornando um ícone popular. Então, tipo assim, ficou eterno. Ficou eterno mesmo. Tá? Obra musical. Olha lá. Depois de início influenciado pelo estético do rococó, opa, nós poderíamos conversar o rococó. Sabe bem? Mozart desenvolveu o maior par... Hum. De novo. Hum. Descaminhou o livro. Desenvolveu o maior par da sua parada durante o período da história chamada como classicismo, assim chamada em vista de seu equilíbrio e perfeição formal. Tudo bem? Óperas. Então, olha só. Entre as suas composições mais importantes estão suas óperas que comparam elementos das tradições bem diferenciadas. Spiegel, alemão, e as óperas sérias italianas. Entretanto, não pôde se tornar essa categoria demais da ópera da letra. Haveram muitas obras com traço comum. Gente, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. O Mozart, ele foi um defensor da língua alemã. Então, o que acontece? Antes do período classicista, a língua predominante nas óperas, nas músicas eruditas, ou era o francês ou era o italiano, com força para o italiano. Então, durante muito tempo, os compositores italianos, as óperas italianas, os libretos italianos, todos eles eram os bambambãs na Europa e tudo mais. A partir do classicismo, a coisa começa a mudar. A partir do classicismo, os compositores alemães, eles começam a ficar extremamente competentes, extremamente fortalecidos, e a escola, as tradições de música alemã, começando lá para o bar, eles já começam a falar assim, ó, a coisa vai mudar. Agora é a gente que manda. Só que, eles ainda mantinham muitas tradições, principalmente na língua, em italiano. Mesmo eles morando, que seria a Alemanha hoje, mesmo eles morando ali, eles ainda escreviam em italiano porque o pessoal estava acostumado. Então, o Mozart, ele foi um dos primeiros, ele falou o seguinte, quer saber? Nós iremos começar a escrever músicas em alemão. E ele começa, ele começa a tacar música alemão, e alemão, e alemão, e alemão, e alemão. E aí, os alemães, o pessoal, os estados germânicos, as províncias germânicas, elas ficam tudo, uau, nós temos a música em alemão. Mas o restante dos músicos mais tradicionais, começavam a criticar, falavam assim, quem? Mas o alemão não é um tipo de língua voltada para a música, ela é muito brusca. Mas o Mozart, ó, continuou. Lembra quando eu falei para vocês que ele vai acabar pagando por isso? Então, então, muitas das óperas dele, muitos dos conhecimentos dele que estavam em alemão, fora da Alemanha, o pessoal começava a torcer o nariz porque estava na língua. Mas aí, deixa isso para falar na frente, na segunda parte. Olha lá. Aqui, são algumas óperas que o Mozart fez que são extremamente famosas. These are the fruit. Essa aí é a flauta mágica. Eu acho belíssima. É uma ópera extremamente bonitinha, delicada, refinada. nada, tá? Depois eu falo um pouquinho melhor para vocês. Essa aí se chama Dom Giovanni. Ela é extremamente pesada, extremamente séria, tá? E as rodas de filas que também dão sérios problemas com o Mozart. Aí quando eu falei com o Mozart, ele viu que também procurava. Vamos ser sinceros, ele também procurava confusão. Essa aí, a flauta mágica, é uma ópera totalmente fantasiosa. Você passa num reino da fantasia e tem uma flauta que é mágica e tem dragões e tem uma feiticeira aí que se chama A Hainha da Noite, que é uma das partes mais conhecidas da ópera, sabe? E tem umas ninfas, uma craqueta bem fantasiosa. Por que ele fez isso? Porque ele queria se aproximar um pouco mais da população comum. Quando ele era músico da corte de Zaldurbo e músico da corte de Viena, então os patronos, eles exigiam que ele fizesse música de acordo com os gostos dele. Eu quero que você faça uma música desse jeito pra mim. Eu quero que você faça uma música daquele jeito pra mim. Então o compositor, ele não tinha muita liberdade. E o Mozart, como ele queria essa liberdade, por isso que ele estava querendo tanto ser autônomo, e ele começou a se aproximar da população comum. E na população comum ele começou a perceber que o pessoal curtia fantasia, gostava daqueles absurdos, aquela coisa bem maluca lá. Então ele começou também a migrar um pouco para essas características. Um exemplo disso é a flauta mágica. Dizia, Zalberflut. Então o que aconteceu? É uma obra lindíssima, bonita, bem, digamos assim, suavezinha, com personagens desse pra lá de legais e tudo mais. Muito bacana. Essa aí, Dom Giovanni, é uma coisa extremamente séria. Tá? Dom Giovanni, gente, na época que ela foi feita, só foi assistida cinco vezes. É sério. Só teve cinco apresentações de Dom Giovanni. Tá? Ela fala sobre elementos mais sérios, o final dela não é nem um pouco bonito, não é aquele final que você fala nossa, que final feliz. não, não tem um final feliz. Sabe? É uma coisa assim, mais barra pesada. Sabe? E essa aí, as bodas de figuro, ela também vai ter problemas porque ela é uma ópera política. Por quê? Porque nesse momento está acontecendo a Revolução Francesa na França. Está acontecendo aquelas brigas lá, aquelas coisas todas, né? E as bodas de figuro, elas meio que dão uma pincelada nessa coisa aí. Eles colocam assim algumas características que possam, digamos, motivar a população a ir contra a nobreza. Tanto que é que, se eu não me engano, nessa ópera, o próprio príncipe da Áustria, né, em Viena, ele fala, Moza, tira algumas coisas aí que você está falando coisas que são perigosas. não se deve provocar o povo. Sabe? Aí, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Tá? Essas são algumas obras dele, gente, são apenas algumas, tá? Então, tem várias e várias obras. Olha só, conceitos. Ele também foi muito fã de conceitos, tá? As obras e os conceitos foram as formas mais revelas da evolução da escritão orquestral de Moza dos anos vienesas. E ambos compartilham de diversas características técnicas expressivas e formais no tratamento da parte solista, em relação à orquestra, na adaptação da escrita, as capacidades inteiras, como foi descrito. Ou seja, ele evolui. Isso aí. Olha, então ele começa a evoluir. Ele exige muito aos cantores, da orquestra, em si. Ele evolui, resumindo. Então evoluiu. Sinfonia também, ele fez muita sinfonia. Tá? deu, após Hande, a maior contribuição à escrita sinfônica. Então, depois de Hande, tá? Que é o, esse camarada é o responsável pelo inglês da Alemanha, quem foi que mais contribuiu para a escritura da sinfonia? O Moza. Tá? Valeu? No gênero, aluno de quase todas as suas carreiras. Aí, as primeiras revistas foram de compositores como Bach, Friedrich Abel e outros que encontrou suas viagens internacionais, mesclando estilos italianos, italianos e germânicos. Gente, ele também vai fazer muita música sacra. Muita música sacra mesmo. Música sacra é essa ave religiosa, tá? Então, olha só. Suas principais sacras, as missas, seguem os princípios das escrituras sinfônicas, mas são compostos com grande variedade de forças, desde um simples quarteto, acompanhado pelo Olga, até muitas peças que exigem orquestra. Influências diretas de Haydn, Abel, seu pai, Leopold, obviamente, Bach, tá? Apesar que o Mozart disse que não era muito fã de Bach, mas também Bach. E, ó, são aceitas atualmente com autêntica 17 missas de Mozart. Uma das mais famosas é Reckin, tá? Gente, Reckin não é uma música do Mozart, Reckin é o estilo musical, é uma música para difunto. Só que o Reckin mais famoso que nós temos é o Reckin de Mozart, que nós teremos uma aula própria só sobre isso, tá? Olha lá. Reckin é um estilo musical feito sob encomenda para homenagear a alma de uma pessoa falecida, alta classe. É intimamente ligado às missas católicas, eu sei, nós estamos falando de Alemanha e tudo mais, tá? Mas é ligado às missas católicas. Porém, no classicismo era usado por compositores mesmo que esses não fossem o quê? Católicos. Então, Reckin é um tipo de música de origem católica, mas no classicismo, principalmente na Alemanha, eles utilizam. Lembra quando eu falei, gente, apesar do barroco, apesar dessas coisas serem católicas, eles também vão chegar aonde? Em países não católicos, tal como a Alemanha, Holanda, esses assim, tá? A palavra Reckin é untada nas missas em latim, Reckins alternas doni e dominem, daile em repouso eterno senhor. Se alguém aqui já assistiu uma missa em tridentina ou coisa do tipo, quando fala missa assim de funerária, então o padre começa com isso, daile em repouso eterno senhor. Só que anteriormente ele latim, Reckins alternas donas em dominens, tá bom? Aí nós temos uma escultura, tá? Parece pra ver. Meninos, então com isso nós terminamos essa primeira parte do Moza e o Classicismo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam motivados para escutar Moza, tá? e vamos lá. Gente, é um prazer estar com vocês esse primeiro ano, tá? Novamente, eu desejo o melhor sempre a cada um de vocês, espero que todos vocês estejam super bem, tá? Cuidem de vocês, cuidem da casa e de quem cuida de vocês, tá? Foi um prazer estar aqui, fica o Papa do Céu e até semana que vem. Até mais, gurizada feliz!